Pessoal, esqueci a equipe estelar, o Henrique, Walker e Kayan, nós estamos aqui no México, terminamos ontem, após três dias de provas duras, com equipes do mundo todo, Espanha, Polônia, América Latina toda, o Petro Clip Latinoamérica, que é um dos campeonatos mais fortes de acesso por corda e resgate do mundo, onde a gente se consabrou campeão, então a gente queria agradecer a vocês, a todos que torceram, a família, amigos, todos que de uma forma ou de outra tiveram junto com a gente nesse resultado, agradecer a equipe toda da SPLive que foi no Brasil, torcendo para a gente, a gente teve, para mim foi um bicampeonato, ano passado eu fui campeão na categoria individual, esse ano fui campeão na equipe, junto com esses dois caras aqui que são fenomenais, essa aqui é medalha de primeiro lugar, turofrelo de primeiro lugar, e essa aqui é uma outra medalha de melhor tempo na prova de circuito e resgate, fiz o melhor tempo da competição, o Henrique também teve uma medalha de melhor tempo da competição na prova de circuito com um balde de nove quilos com água, o Kayan foi uma peça fundamental para a gente conseguir as pontuações para a semifinal, então assim, a equipe trabalha muito junto, muito unida, e a gente só tem a agradecer mesmo que muita gente mandando WhatsApp, Facebook, Instagram, a gente não vai conseguir responder a todos, a gente resolveu fazer esse vídeo para agradecer vocês e parabenizar também as outras equipes de brasileiros que estavam presentes no evento, nosso muito obrigado. Valeu, obrigado.